Chega pra casa Zé filho, Pai Candina vai cuidar seu ser, tenha fé Zé filho, tenha fé, Pai Candina nunca faria. Zé filho, tenha fé, Pai Candina vai cuidar seu ser, tenha fé, Pai Candina vai cuidar seu ser, tenha fé. Chegou para trabalhar, Preto velho está cansado, chegou para trabalhar, Mãe Candina arrasta ao lado para o seu ponto afirmar. Oi Lelê, Oi Lala, Preto velho no terreiro, chegou para trabalhar. Oi Lelê, Oi Lala, Preto velho no terreiro, chegou para trabalhar. Pai Candina, Mãe Candina, sempre estão neste terreiro, para curar quem precisa e pra quem chegar primeiro. Oi Lelê, Oi Lala, Preto velho no terreiro, chegou para trabalhar. Oi Lelê, Oi Lala, Preto velho no terreiro, chegou para trabalhar. Oi Lelê, Oi Lelê, Oi Lala, Preto velho no terreiro, chegou para trabalhar. Oi Lelê, Oi Lelê, Oi Lala, Preto velho no terreiro, chegou para trabalhar. Oi Lelê, Oi Lelê, Oi Lelê, Oi Lelê, Oi Lala, Preto velho no terreiro, chegou para trabalhar. Oi Lelê, Oi Lelê, Oi Lelê, Oi Lelê, Oi Lelê, Oi Lelê, Oi Lala, Preto velho no terreiro, chegou para trabalhar.